Bem-vindo, bem-vindo à Escola de Maria, a melhor e a mais perfeita discípula da Palavra. Neste sábado, nós temos a alegria de receber aqui o Padre Domingos Sábio, falando um pouco sobre o tema do sexto dia da novena, esse tema que nos faz recordar a questão da união fraterna. Muito obrigado, Padre Domingos, que alegria tê-lo aqui uma vez mais para nos falar sobre essa importante temática da união fraterna dentro da nossa novena em preparação à festa da Padroeira. Então, de novo, que Nossa Senhora nos ajude a entender bem mesmo e trazer para dentro de nossa vida o que, certamente, através da novena e sua festa, ela também está propondo para todos e cada um de nós. Então, com ela, construirmos uma igreja de união fraterna. Nós vimos já, em dias anteriores, que Jesus veio para uma missão e que ele realiza essa missão através de um grupo que, antes de tudo, vive já a proposta que ele veio fazer de Reino dos Céus. A certa altura, no Evangelho de São João, Jesus vai dizer o seguinte, Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. E agora, que bonito, nisto todos reconhecerão que sois meus discípulos, se vós vos amardes uns aos outros. Então, fica bastante claro, exatamente aqui, que Jesus não veio, exatamente, fazer uma proposta exclusivamente dele. Seria maravilhoso, é claro, né? Ele fazer uma proposta de filho. Ele veio fazer uma proposta de família, do Pai e do Espírito Santo também. Então, Jesus está dizendo para nós, assim, que, na medida em que nós, igreja, vivermos como ele viveu. E como que ele viveu? Eu vos amei até o fim. Se vocês, entre vocês, assumirem essa atitude que eu assumi, com todas as minhas forças em favor de vocês, se vocês se amarem, aí sim vocês serão reconhecidos como meus discípulos. Isto é, como aqueles que, de fato, assumiram, estão vivendo, e assim, levando essa proposta que eu vim fazer também, através de vocês, mediante vocês, mas, antes de tudo, como testemunho. E assim, então, se nós, enquanto igreja, vivemos mesmo essa união fraterna, mas união fraterna, de novo, que é a salvação que Deus quer que chegue aos confins da terra. Aí sim, podemos dizer que nós teremos, como no caso de Jesus, ou estaremos, como no caso de Jesus, falando com autoridade. Que Jesus, até, parece que ele vai se contrapor. Alguns mestres do seu tempo, até Jesus diz o seguinte, por exemplo, os mestres da lei, eles entendem da lei. Por isso, vocês escutem, quando eles interpretam a lei para vocês. Só que vocês não façam o que eles fazem, porque eles falam, é maravilhoso, são mestres, mas não praticam. Então, agora, Jesus diz, agora, se vocês, de fato, praticarem aquilo que eu ensinei a vocês, se vocês se amarem, quer dizer, viverem entre vocês a vida da Santíssima Trindade, aí sim, todos vão reconhecer que vocês são meus discípulos, que vocês, de fato, estão continuando a minha missão. Podemos dizer assim, quase que Jesus poderia estar dizendo, aí sim, eles vão perceber, e vão se convencer, a partir disto, que vocês estão falando com autoridade. Do contrário, quem sabe, vocês terão palavras maravilhosas, divinamente inspiradas, mas que, como no caso dos escribas, o mundo vai dizer, bom, é bonito o que eles falam, mas o que eles vivem. Então, que Nossa Senhora nos ajudasse a ser essa igreja de união fraterna, para podermos, assim, levar aos outros, antes de tudo, pelo testemunho de ser uma igreja, união fraterna, procurar levar à humanidade esse apelo de união universal que o Pai deseja para a inteira humanidade. Muito obrigado, viu, Padre Domingos Sávio, pela sua presença. Muito obrigado também a você que esteve conosco. Continue ligadinho acompanhando a nossa alegre programação. Obrigado. 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 Obrigado.